A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Pode ir, pode ir. Já foi. Para de novo. Vai, pode ir. Pessoal, vai não ter aí pra deixar ela escapar e não atravessa, por favor. Pessoal, por favor, não vai não aqui. A gente poderia ir lá. O Pedro, solta o Pedro. Deixa subir. Vai. Vai. Quebrou. Vai. 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 Ele tá pra cá, né? Tem bastante guia aí. Corta a mão. Tá programado. Tá programado. O que é isso? 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 O que é isso?